E olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos ao Universo Trump Hunters, vamos nós, Demon's Souls, de novo, no último vídeo eu parei, tive que parar antes de completar o balotério, porque teve uns probleminhas técnicos, né, e tive que parar, mas agora resolvido, vamos lá, né, continuar, né, que eu fiquei até bravo, porque pô, eu queria fazer pelo menos o balotério, né, mas devido a uns problemas técnicos eu não consegui fazer balotérias, mas tudo bem, vamos conversar com esse cara aqui. Então ele vai depositar seus itens. Aqui você vai pegar, não tem nada aí, ó. Itens chaves, esse aqui eu vou depositar, esse aqui, esse aqui eu não sei se eu vou depositar, vamos ver. Aqui ainda não, não é nada. Este é uma quest dele. Aqui ainda não tem nada. Aqui ainda não,Ilson andro. Aqui está? Aqui ainda não tem nada. Você tem um coração de ouro. Quando o Scourge chegou, eu abandono minha esposa e filha e morreu como um maldito. Quando eu chegou, eu estava no nexus. Eu não me engano para o que eu venho fora dessas paredes. Eu gostaria de fazer mais, mas eu não me engano. Essa canta-maidinha me ajudou durante meus primeiros dias no nexus. Ela diz muito pouco, mas tem um coração de amor. Ela é apenas a idade da minha jovem dot. A pobre, 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 pobre. Trabalhada aqui com os olhos secundados por uma esposa. Se só algo pudesse ser feito para ajudar ela. Se só algo pudesse ser feito para ajudar ela. Se só algo pudesse ser feito para ajudar ela. Falamos com ele aí. A gente tem que entregar um pente para ele, alguma coisa assim. Vamos lá. Então vamos para a Balotas, para a gente... Vou diminuir o escudo aqui para ver se eu consigo... Eu dropei esse escudo aqui. Mas não é muito bom, mas... Vamos ver. Você tem... Quanto que ele tem? Vamos ver. Esse nosso escudo é 90 por... 90, né? 90 por 100, aquele lá é 100. Mas ele pesa 2 quilos. Ele pesa 3,5. Vamos ver. Deixa eu começar a tomar muito dano com ele. Eu troco de novo, né? Então vamos lá para a Balotas. Balotérias. Vamos lá para a Balotas. Vamos lá. Esse é bom papel e não, hein? Vamos lá. Já que os itens voltaram... Um item ali no cara. Não pode, né? Não. 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 Tchau, tchau. É bem pouquinho que arranca, né? Muita coisa. Não é muita coisa também, não. Não é muita coisa, não. Depende do inimigo. Pode ser o inimigo mais forte. Pode arrancar também mais, né? Não dá pra ir com esse aqui ainda. Putz, você mora ali, velho. Tchau. Enquanto tá bom, dá para ir. Não, dá para ir. Não, dá para ir. Eu já peguei os itens. Não, dá para ir. Não, dá para ir. Não, dá para ir. Está literalmente pendurado. Olha aí. Tentar derrubar, mas não vai. Vai, caiu. 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 Mais dois. Ali ele vai jogar pedra. A gente vai pegar a sua espada. Bastard. Bastard. Bastard dá cinco quilos. Eu não posso usar. Eu não posso usá-la. Vamos lá. 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 é um cara ali mal perigoso mas eu não vou entrar lá não é aquele ser lá mas ele é mais perigoso que o outro a vida mais cheia né a gente vai lá precisa ir lá agora né você pode ir lá quando você tiver com a vida mais cheia tal para você evitar morrer besteira opa a nossa que drop bom deu escudo e uma é sempre bom olhar o escudo dele 100% e é 5 kg é bem mais pesado nem mais é bom ele é também tem os mesmos danos lá o fiscal defesa só os clientes magic fire 47 17 é o mesmo não aumenta nada nada mas se eu colocar ainda não posso usar tá vendo mas é bom 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 mais um escudo então você já vê onde que dropa né então você já dropa ele aí e isso para marinheiro de primeira viagem beleza e aqui tem mais fire bomb ali vai para outro lado descer aqui e jogar uma fire bomb ele vai estourar tudo e ele mesmo estoura também e já faz favor para a gente já e esse aí também já foi um favor já foi morrer já foi para o brejo vamos ver não foi então aqui a gente vai cortar as correntes e vai ter um item lá embaixo para pegar depois e vamos continuar nossa caminhada o louco eu sou com 20 caraca tomou um pouquinho enche não dá sopa para o azar não pelo menos quando tiver esse life né e aí vamos abrir aqui mais um anel a gente cortou o item lá vamos pegar um 7 e o pente e o jade ornamente né a gente pega ele aqui a gente fala com ele cara lá beleza abrimos de novo e voltamos aqui ó e aqui de novo então ah essa aqui é para feminino pô e eu queria não usar beleza né beleza né voltar aqui agora vamos entrar lá em cima numa porta lá em cima que a gente vai encontrar um npc e dar continuidade ao jogo para a gente destravar aquela porta do boss né é aqui deixa eu melhorou um pouco né enquanto você está em fantasma o jogo está offline agora não sei não está online enquanto você está em fantasma os seus aumentam um pouco aqui se você vier correndo você pode passar ali e adc vamos ver se dá antes dava né vamos ver agora meu você vai pegar mais um vai começar com os travos ele quer descer mas não quer isso foi uma fumacinha no pé vai evitar que os inimigos se detectam está vendo está mais difícil ser detectado é isso né pelos inimigos olha aí tem uns par né então vamos fazer um esquema opa queria gastar as pais descer por aqui mas cuidado né bastante erva tomou dano já recupera agora e desceu te deu o binóculo telescópio vai tomar umas pancadas aí já sai daí isso vai ficar esperto deixa ele tomar umas pancadas ele luta também ele te ajuda olha lá é vamos matar né vai que morre mais um aqui dois aqui dois aqui não é sopa pro azar não vai que né tem um forte ali esse aqui é bem forte esse cavaleiro aí não forte né mais forte ver se ele agora você aproveita deixa ele focar no NPC acabou com a minha estamina sai ali perto né fica perto deixa ele pegar um item aqui ele vai lá pra frente mais um item aqui uma cimitar 120 a minha é melhor né 173 só que a cimitar é mais leve um pouco mas eu vou ficar com mais dano isso ele tá matando lá 120 173 isso aí vambora de onde você saiu tinha que ficar paradinho aí veio pra cima de mim mas eu vou falar pra mim entrar por aqui não era pra mim ir lá ainda então vamos nosso amigo estrovas vai em tudo em cima dele vai lá vai ele mata não será que ele mata ele mata ele mata ele derruba já tomou uns danos mas derruba tem uma cuidada que tá cheio de barril a gente pode explodir esse barril explosivo vermelho aí né tarjinha vermelha opa não mais um os primeiros pedaços de pedra pedaço de pedra não mais um é esse aqui um item desse tem mais um aqui no canto vamos vamos nós continuar por aqui nosso amigo já tá aí pra frente vai ter vários inimigos sóc cuidada ae 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 ali a hora que a gente estava vamos subir aqui ae 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 Quando ele dá esse gritinho, ele come ainda, ó. É um viado. É um viado. E o outro fica atacando flecha ainda pra ajudar. Dropei uma faca. Uma dada. Vamos lá pegar ele. A gente continua por aí. Tô com 15 de... E tem ainda mais 22 desses. Vamos pra caramba. Life cheio. Sempre. Não sei se ele deu uma peça alabarda. Aqui tem um... Opa! Opa! Mais um escudo. Ali é onde que eu entrei, né? Talvez... Eles desceram, né? Nossa, tá batendo em quem aí? A gente vai buscar... Aqui no NPC. Tem um NPC aqui. Ou não? Me vende alguns itens. Pedra. Essa spinner aqui é 180. 2,5. Esse aqui é 120. Essa crossball, 20 mil. Esse escudo. 110, 190. A gente tá melhor. A gente pode vender alguns itens pra ele. Ah não, não pode não. Só comprar. Falar com ele. Be a brave knight. And those who did. It is the end. But hell. There's this skinny. He's another one. Probably. Hey. It is the end. But hell. Tem esse... Esse set. Que ele vende aqui também. Plate. Algumas é... Essa lança aqui. 1500... Que é... 180... 2,5. Vamos comprar essa lança aí. Mais alguns escudos. Tá pra ficar com o meu ainda. Como é bom. Que é essa crossball 2000. Night crossball. Eu tô querendo um arco. Obrigado por isso. Vem logo logo. Não temesome. 86. 86. 85. 85. Eu nunca joguei com uma lança. Vamos continuar ali que a gente vai subir lá em cima. A gente vai descer lá em baixo e vamos embora. Cuidado aqui. Tem dois dragões lá, tem que tomar cuidado. Não, se você for lá tem que tomar cuidado, porque eles vão vir para cá. Nossa, não dropou nada aqui. Caraca. Tem uns caras com lança também. Por isso que eu peguei a lança para ver qual é que é. Nossa, eu não sei se ele está com lança. Olha aí. É ruim, né? Lugar estreito assim até que vai. Muito bom não. Então aqui tem os itens. Vou passar aqui de boa. O dragão vai dar umas baforadas, mas não vai chegar a queimar? Eu acho que não. Vou passar aqui de boa, né? Vou passar aqui de boa. Vou pegar o item ali. Você vai tomar umas baforadas. Viu já, né? Vai lá não. Vou para cá então. Vamos lá. Se quer. O seu amigo dragão. É ainda embora? Uso, agora vem! Tá escorrendo... Ah, tem quatro caras lá... Você passa por ele... Ah, tem quatro caras lá... Ah, tem quatro caras lá... Mais um item... Nada assim de importante, né... Vamos abrir lá... Vamos 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 lá... Ainda bem... Ainda bem que não brota mais, né... Vamos lá... 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 Nossa, quase que ele me acertou. Se escondeu, encheu a estamina. Você pode até matar o Shek, se você quiser. Tranquilo, aí fica ao critério de cada um. Agora só ficou essa gosma aí. Fica. Fica. O primeiro troféu. Temos algumas espadas. Algumas pedras. Tá pra você fazer um farm de pedra e tal, pra pegar. E a gente voltou com o lifeão cheio lá agora. Vamos lá pra... Você pegou aí as ruas dele? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 COM TOS FLAME BOM ENCHANDO TERE-IRHPLUNS A CIDADE NO BRASIL Esticamos Esse aqui é bom, a gente vai comprar, mas esses daqui são mais caros, né? Lembrar a magia, esse aqui você pode usar um de cada um A gente vai pegar um alvarinho para usar Se ele precisa, sei lá Cuidado como você usa Tem que ter alguma coisa para usar Nossa, eu não estou nem lembrado de nada Ixi maria Então tá bom, então beleza, né? Então Fizemos algumas coisinhas, mas temos o primeiro boss Beleza? Sem fazer muito esforço, beleza? Então é isso aí, gostou? Comente, compartilhe e dê aquele jóia Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos Um abraço a gente